Lauro Naves, que é vice-presidente da Associação dos Empresários aqui da região da 44. Juliana, que é atrás de mim, olha só, o pessoal tá começando a abrir as lojas, né? O horário de atendimento começa às 8 horas, vai até às 6 da tarde. Lauro, bom dia pro senhor. O movimento já tá bacana, tem aumentado aí pra esse Dia dos Pais. O brasileiro costuma deixar ali pra última hora, né? Aqui não tá diferente? É verdade. Bom dia, bom dia a todos. Olha, a gente tá aí muito alegre, muito animado. Nós superamos a expectativa pro Dia dos Pais da região da 44. Vendemos aí na ordem de 850 milhões de reais. Isso é muito positivo, porque é uma região que vem impactando muito. Nessa semana, nós estaremos recebendo aqui na região as pessoas que vão comprar aquele famoso atacarejo, que normalmente é a mulher que vem comprar o presente dos pais, compra pra ela, compra pra criança. Então, é um momento muito importante aqui pra região da 44. O número de visitantes aí deve aumentar em quanto? Olha, nós trabalhamos com dois perfis de visitantes, que é aquele atacadista que já vieram pra região e agora, nesse momento, estão vendendo no interior do Brasil afora. Recebemos muitas excursões e nessa semana nós estaremos aqui recebendo as pessoas da região metropolitana. Então, são aquele atacarejo, as pessoas que vêm fazer a compra mesmo da própria região de Goiânia. Agora, no ano passado, a gente teve a situação, a gente ainda vive na pandemia, mas o ano passado foi bem crítico, né? Pro pessoal da 44, que tava começando aquela retomada das vendas. Qual que é a comparação que você faz o ano passado pra eles? Esse momento extremamente diferente do ano passado. No ano passado, nós enfrentamos problemas grandiosos em relação à produção. As pessoas já estão produzindo pra enfrentar aí. Eu falo que o Dia dos Pais é a data do segundo semestre que abre as comemorações. Então, é um momento importante. Agora, nós já estamos preparando. Nós perdemos aí 2020, 2021, na ordem de mais de 20 mil postos de trabalho. Nós já estamos contratando a região da 44 nessa preparação de produção, já pra atender o final do ano nosso, que deve começar logo em breve. A gente estima aí contratar em torno de 8 mil pessoas, das 20 mil pessoas perdidas. Então, é um momento muito importante, a região motivada. Nós estamos aí com um planejamento muito intenso de divulgação da região a nível nacional pra que a gente possa impulsionar as vendas. Então, a região tá aí trabalhando de forma intensa pra desenvolver ainda mais. Agora, como eu disse, a pandemia, ela continua, né? E quais os cuidados devem ser tomados? A região da 44 tá preparada pra receber esse público? Sem dúvida alguma. A região da 44 foi exemplo aqui pra toda a Goiânia, pra todo o estado de Goiás, em relação às medidas sanitárias. Nós fomos a única entidade em Goiás que criamos uma comissão interna de saúde pra fiscalizar todos os seus empreendimentos. Não foi diagnosticado em nenhum empreendimento da região da 44 o descumprimento dessas medidas. Nós temos recomendado. O importante é que a sociedade já está mais consciente em relação às suas necessidades de fazer as medidas sanitárias. Estão fazendo. Então, que venham na região, tenta vir com menos pessoas, traga o seu álcool gel na mão, entra nos empreendimentos, faz esse processo, fazendo a higienização correta do procedimento. E é isso que a gente espera. As pessoas vieram. O importante é que essa semana é diferente das outras. As pessoas já começaram a vir na região no início da semana. Então, o que ajuda muito, acaba que agora no final da semana dá menos aglomeração. E é isso que a gente espera, é isso que a gente tem orientado aí toda a sociedade. Muito obrigada pelas informações, Juliana. Só reforçando, então, as lojas abrem às 8 horas da manhã, vão até às 6 horas da tarde, até sábado. Viu? No domingo não tem loja aberta.